E aí galerinha, beleza? MJ Gamer na área e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, trazendo hoje para vocês a continuação da lista de jogos do vídeo anterior. Só esperar iniciar a corrida aqui. Pronto, vamos lá. Vamos correr do que? Desentorno... Vamos dizer em torno mesmo. Desentorno ou Entity. Vamos de Entity. Pronto. Aham, para mim também. Bora lá, bora iniciar essa corrida. Fecha ele, fecha ele, Robson. Ai, Robson, sai, velho. Quase. Quase, mano. Ai, não. Recuperei, boa. Oi. Oi, velho. Cara, meus entornos, velho. Ele rodou, ele perdeu potência, mano. Depois você olha no vídeo para você ver. Caramba, velho. Que bagulho doido. Aí, ó. Ficou. Ai, toma. Ah, não. Nós rodou, velho. Foi para fora da pista, velho. Vai, 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 vai. Pois é, o meu perdeu potência, mano. Nem sei como. Só sei que ele diminuiu, tem. Quase parou, velho. E eu, o pé socado no acelerador. Acho que eu fiquei muito tempo sem correr com ele, entende? Aí, o motor. Deu uma bugada no motor. Ai, caralho. Nossa, velho. Eu tinha que bater ali. Ô, que burrice, velho. Olha. Vai, vamos pegar o segundo lugar, mano. Vamos lá. Boa. Nossa. Fazendo uns drift lindos aqui. Aham. Beleza. Bora destruir tudo. Não, velho. Esse aí, cara. Fica rodando os outros, pô. Joga limpo, caralho. Porra. Rodeio o cara assim, mano. Pois é. Pô, velho. O negócio é o seguinte. Os caras não se garantem, velho. Precisa rodar os outros, é isso? Esses otários. Olha lá ele, ó. Rodou. Aham. Aham. Nossa. Caralho, mano. Cai, que cai. Não explode, não. Bati no carro dele que eu levantei voo, cara. E ainda mais os entornos têm a frente baixa ainda. Você passar ali é fatal. Verdade. Esse ente de ele é um pouco pesado, mano. Só essa traseira dele tá doido. Vou forçar o motor desse ente, velho. Vou forçar. Isso é isso. Ai, caralho. Vai tomar no rabo, velho. Tomar no meio do cu. Caralho. Ah, danada. Quem não gostar, que se foda. Tô gravando, velho. Se não gostar, vai... Dá um like aí. Dá um like aí. Dê seu like. Não, velho. Tô jogando, todo mundo xinga. Por que que eu não posso xingar? Se foder, mano. É. Pois é. Puta que pariu, ô. Vai tomar no meio do rabo, velho. Eu tô puto da vida, cara. Se foder, cara. Ah, não, velho. Chegar em terceiro de novo, vai tomar no meio do rabo. Não, pois é. Fui diante dessa porcaria, velho, aqui. Então, galera. O vídeo vem chegando ao seu final. Se gostou, deixe seu like e adicione o vídeo favorito pra ajudar na divulgação do vídeo e do canal. Se não é inscrito, se inscreva pra acompanhar os próximos vídeos e as próximas novidades que vêm por aí. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até mais. Fui. Mendo. 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 Obrigado.